E galera, hoje as 20 melhores formações para o evento Rank, tá? Evento Rank esse que chegou hoje, se você tá por fora de tudo, chegou um novo evento no game e hoje separamos aí as 20 melhores formações pra você se dar muito bem e ficar muito bem ranqueado também nesse novo evento, tá? Deixa o likezão de vocês, se inscreve pra ajudar o canal, é uma moral imensa que você vai dar aqui para o Barãozeira, incentivando muito o nosso trampo, galera, é importante mesmo aquele likezão não custa nada, galera, se deixar o likezão aí e ajudar com a gente aqui e deixar vocês muito mais informados, tá? Comenta qualquer coisa aí que você achou desse evento aí maravilhoso tá? O que você tá achando desse evento? Deixa nos comentários, tá? E só acompanhar o Barãozeira nas redes sociais, tá passando aqui embaixo o TikTok, Twitter e o nosso Instagram também passando aí embaixo pra todos vocês, então passa lá pra dar uma moralzona aí para o Barãozeira também, tá? É o seguinte, hoje eu soltei um vídeo aqui mais cedo pra vocês, mano, ó, ativa o sino, tem muita coisa bacana chegando no Game Futebol 24, está chegando e você não pode perder nada, então ativa o sino pra você ficar bem ligado, tá? Hoje falamos a respeito do novo evento, vou deixar fixado aqui pra vocês entenderem melhor ainda caso vocês não tenham assistido, tá? E chegou, mano, meio-dia, aqui estava o nosso novo evento aí do game, tá? Show de bola? É o Action Channel, né? Eventos de rank aqui. E hoje eu separei pra vocês aí 20 informações pra você se dar muito bem e ficar muito bem ranqueado mesmo aqui nesse novo evento, tá? Eu ainda não joguei, inclusive vou estar abrindo live do evento aqui no canal Barão das Live, tá? Segue lá o nosso canal Barão das Live pra vocês darem uma moralzona para o Barãozeira, tá? Então vamos lá, galera, separei pra vocês aqui as 20 melhores informações pra vocês se dar muito bem nesse evento vamos lá ver quais são as informações, comenta qual você já conhecia ou não aí embaixo. E aí 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 Beleza, mano? Além delas, galera, tem aqui, ó Não se esqueça que tem a nova formação do Flamengo, tá? Que é essa daqui Deixa eu ver aqui Não sei se é essa daqui, deixa eu ver se é essa Isso, exatamente, essa nova formação do Flamengo Aí, tá? Vamos supor que você esteja com outra formação E está querendo jogar com a nova formação do Flamengo Estou 4-3-3 Automaticamente você coloca o escudo do clube E pá Tá aí a nova formação do Flamengo também Uma formação muito boa Pra você estar aí Enfrentando a galera nesse novo evento Então é isso aí, mano Espero que você tenha curtido aí o vídeo Deixa nos comentários aí Qual formação você curtiu mais Já conhecia as formações Não conhecia Quero saber de todos vocês Comenta aqui embaixo Fortalece aí Segue as redes sociais Pra dar aquela moralzana E também Segue o nosso canal de lives Barão das Lives Vocês vão ajudar muito mesmo aqui Ainda mais com o crescimento Do canal aqui Do Barãozeira Muito obrigado a todos E é óbvio, né? Toro esse e-mail pra você participar aí Das nossas Copas de Coop E vai ser um prazer ter você por aqui também É nóis, manos Valeu, valeu E fui, rapaziada Tá? Tchau Tchau Tchau.